Eu prometo-vos que farei de tudo para que a Ava seja uma associação de excelência focada na lealdade, na persistência e na coragem. Mas qual é estas peladas para as mãos? Isto é só ridículo. Fiz para conhecer pessoal. Viva Ava! Silêncio não é resposta! Eu não sei o que é que vocês estão a esconder, mas eu vou descobrir, podes ter a certeza. Atidas! Vias ter ido para São João. Porquê que não é gosto? A confiança é cega! Vocês são todos uns assassinos! Vocês mataram a minha irmã! Ela morreu por vossa causa! A culpa também é vossa, a culpa é de todos. E agora? Desgaste ao teu limite! Não! Mãe! Alguma comissão rivel aconteceu naquela treia? Luísio não quer saber! Ninguém quer saber! Mãe! Deus! 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 Deus!